Estudante do quinto ano no ensino público do Acre tem trabalho selecionado entre os melhores do Brasil. É o prêmio MPT na escola 2022. Trabalho infantil é para criança, criança não pode trabalhar. É o belo de estudar, brincar e se divertir. E na escola se perificar, para suas vidas mudar. O poema é trabalho infantil nem pensar, escrito pela Luiara Souza de 11 anos, aluna da escola Raimundo Magalhães que fica no município de Sena Madureira, lá no Acre. Ela é finalista na etapa nacional do prêmio MPT na escola 2022, que tem o nome Escola no Combate ao Trabalho Infantil. A Luiara concorreu com outras 19 regionais do MPT. E além do Ministério de Rondônia e Acre, a comarca do Rio Grande do Sul e do Amazonas e Roraima estão entre o primeiro, segundo ou terceiro lugar, que só será revelado no dia 1º de dezembro. Mas a Luiara já está feliz em vencer essa primeira fase. Hoje eu estou muito feliz que eu estou com vocês e de ter feito esse poema e considerado ele como o melhor. A timidez da Luiara no vídeo não se repete na escrita, onde ela se solta mais e se expressa como uma aspirante à poetisa. Na entrevista, a estudante estava acompanhada pelo professor Carlos Alberto e a coordenadora pedagógica da escola, a Rosângela Alcântara, que construíram juntos esse trabalho, orientando a Luiara. O projeto do Ministério Público, ele tinha essa abrangência. Ele tinha o tema principal, inibir o trabalho infantil. Então, a gente deu o máximo de mim, junto com a atenção que tiveram os meus alunos, tive a coordenação da escola ao meu lado, todo instante, para nos orientar. Então, é um prazer muito grande, porque nós estamos classificados, classificamos no município, no estado e estamos na etapa nacional. A procuradora do trabalho, Michele da Rocha, explica qual o objetivo da premiação. O projeto busca incluir no currículo do ensino fundamental o conteúdo sobre os direitos da criança e adolescente, especialmente o direito no trabalho e o direito à profissionalização. A escola também é um espaço para sensibilizar e conscientizar sobre a exploração infantil, alcançando as crianças e comunidade. O professor Carlos Alberto Silva, que está em sala de aula há 30 anos, acompanhou a Luiara na produção do poema. E ele conta como é gratificante contribuir no crescimento dos alunos. Cada dia, ao chegar na sala de aula, é um prazer maior, na vida da gente como professor. Você dá de cara com aquelas crianças que dependem, o futuro depende de estar em suas mãos. O trabalho infantil frequentemente é associado à ausência da criança na escola. E como diz a Luiara, a exploração das crianças tem que acabar. De acordo com a procuradora do trabalho, Michele da Rocha, a exploração infantil implica negativamente nos direitos das crianças e dos adolescentes, quando o assunto é educação. Em 2020, 160 milhões de meninas e meninos de 5 a 17 anos eram explorados. Isso equivale ao número de uma criança a cada 10 estão envolvidas no trabalho infantil ao redor do mundo. E para isso, lutar, é preciso saber bem quem votar, para que as coisas possam melhorar. Pela vida das crianças temos que lutar e se for preciso, vou à rua protestar, para que o trabalho infantil possa acabar. Bacana, parabéns à produção pelo trabalho e evidentemente também que para estudante. Isso significa que não depende tão somente da instituição de ensino, depende principalmente do professor, da dedicação do aluno, como é o dia a dia desta criança no convívio familiar, porque a educação é feita por um contexto, não simplesmente pela escola, pela entidade, pela instituição. Parabéns.